Neymar pede a demissão de Jorge Jesus no Al-Rilau, Rodrigo pode ser contratado pelo PSG e Luka Modric pode em breve jogar com o Messi no Inter Miami. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa segunda do Mercado na Bola. Se você tem mais de 18 anos, eu quero te convidar pra conhecer a casa de apostas Bet365. A Bet365 é uma casa de credibilidade e é o lugar certo pra você que quer unir diversão a apostas com segurança. Fora que na Bet365 você consegue assistir aos jogos ao vivo com qualidade elevada. A Bet365 oferece pra você o Pix e todos os outros métodos tradicionais pra que você possa depositar e sacar com segurança. A Bet365 proporciona pra você acesso aos principais campeonatos do mundo, uma grande diversidade de mercados, odds bem competitivas, fora um layout de fácil navegação. Pra se cadastrar agora na Bet365 e receber um bônus de boas-vindas, só clicar aqui no primeiro link na descrição e que estará no comentário fixado e usar o promo code VINI365. Novos clientes podem ganhar até 200 reais usando o bônus de boas-vindas da Bet365. Se você apostar pelo menos 30 reais no seu novo cadastro, você recebe 100% desse valor como bônus. Caso você tenha algum problema ou alguma dúvida na plataforma, acesse o chat Bet365, que fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra poder te ajudar. Importante! A Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos. Então se você for menor de idade, não acesse a casa. E outra, se você for jogar, jogue sempre com responsabilidade e com consciência, porque a Bet365 é algo pra você se divertir, é entretenimento. Não entre na casa achando que você vai ter renda extra, nada disso. Aposte sempre de maneira consciente. A edição dessa segunda do Mercado da Bola vai começar como de costume pelo futebol brasileiro e vamos começar pela equipe do Palmeiras, que visando 2024, já tem mapeado alguns nomes no mercado. Entre eles, o do volante paraguaio da equipe do Grêmio, Matias Vilaçante, de 26 anos. Jogador que tem feito uma boa temporada pelo Imortal e hoje tem contrato até 2024. Segundo informação do jornalista Diogo Rossi, nesse momento o Palmeiras tem monitorado a situação do Vilaçante e avalia fazer uma proposta por ele ao final dessa temporada. Já tem um tempo já que o Palmeiras tá monitorando o desempenho do Vilaçante e tá bem contente com o que tem visto. Então ao final da temporada, pode pintar proposta por ele. Vilaçante, que como eu disse, tem feito uma boa temporada pelo Grêmio. E os números mostram isso mesmo ele sendo volante. São até o momento 37 jogos com 6 gols marcados, que pra um volante é um ótimo número e ele contribui ainda com 3 assistências. Então o Palmeiras, visando dar uma nova cara pro seu elenco pra 2024, já tá de olho nesse jogador do Grêmio. De São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, pra falarmos da equipe do Flamengo, que ontem perdeu a Copa do Brasil pro São Paulo, então o técnico Jorge Sampaoli não ficará mesmo no time visando a próxima temporada. Até mesmo se ele ganhasse, já era muito difícil a sua permanência. Agora, ele tendo perdido precocemente a Libertadores e agora perdendo a Copa do Brasil, aí que ele não fica mesmo. Inclusive, segundo a informação trazida pelo GE, o Flamengo pra 2024 já abriu conversas com o técnico Tite, que aqui no Brasil já treinou vários clubes, porém é ídolo mesmo do Corinthians. Tite que hoje tá com 62 anos e está livre no mercado desde que deixou no final do ano passado a seleção brasileira depois da Copa do Catar. Então, segundo o GE, o Flamengo já abriu conversas com o Tite e o primeiro contato com o treinador Tite acabou sendo um contato positivo. Ou seja, ele está aberto a treinar o time rubro-negro na próxima temporada. O Tite que, após o trabalho que ele fez na seleção brasileira, ele tava esperando receber propostas do primeiro escalão do futebol europeu. Como essas propostas não chegaram, agora ele volta as suas atenções ao futebol brasileiro. O Tite, eu enxergo ele como um bom treinador. Não é porque ele fracassou na seleção brasileira que ele é um técnico incompetente, muito pelo contrário. Ele é muito bom, principalmente pra nível de futebol brasileiro. Então, imaginem ele treinando o Flamengo na próxima temporada e tendo um bom elenco na mão. O que ele não pode fazer? Partindo agora pro futebol europeu, vamos começar pela Inglaterra com uma informação trazida pelo portal espanhol Ficharres. Segundo o Ficharres, o Manchester United já tá de olho na contratação de mais um goleiro. O United acabou de contratar o goleiro camaronês André Onaná, que chegou da Inter de Milão por mais de 50 milhões de euros. Só que como esse começo de temporada do Onaná tem sido muito ruim, então o Manchester United já tá analisando outros nomes do mercado que possam trazer confiança, segurança pra defesa da equipe. Um nome que tem ganhado força nas últimas horas, segundo o Ficharres, é do goleiro do Atlético de Madrid, Ian Oblak, de 30 anos. Ele que hoje tem contrato com a equipe do Diego Simeone até 2028, mas é já há um tempo um dos melhores goleiros do mundo. É que o Oblak não tem a mídia que muitos goleiros por aí tem, mas ele é muito bom e não atua agora, o Manchester United está de olho na sua possível contratação. Tudo isso, como eu disse, porque o Onaná não vem bem nesses seus primeiros jogos. Nessa temporada pelo Atlético de Madrid, Oblak tem até o momento seis partidas, com duas, sem ser vazado. É muito bom goleiro, como eu disse, só não tem mídia, não tem hype. Mas é um goleiro que, inclusive, costuma fazer muitas defesas decisivas. Ainda em Manchester, vamos sair do Manchester United e vamos agora para o Manchester City, que visando a temporada 2024-2025, já tá de olho num possível substituto para o meio português Bernardo Silva. O Bernardo renovou seu vínculo recentemente com a equipe do Guardiola até 2026. Porém, há agora uma cláusula no contrato do Bernardo Silva que o permite ir embora ao final da atual temporada, caso algum clube desembolse 50 milhões de libras pela sua saída. Então, já sabendo que o Bernardo pode realmente ir embora, o City agora mira a contratação de um jovem jogador criado na base do PSG. Tô falando, no caso, do meu campo francês, o Arran Zaire Emery. Ele tem só 17 anos e contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. Ele, nessa temporada, acabou assumindo a titularidade do PSG sob o comando de Luiz Henrique, tendo 7 jogos até o momento, com nenhum gol e uma assistência. É um jogador promissor, então, já tem agradado ao departamento de scouting do Manchester City. Ele pode, em breve, como eu disse, substituir o Bernardo Silva. No PSG, não é só Zaire Emery que pode ir embora em breve. Acreditem se quiserem. O atacante recém-contratado Ousmane Dembélé de 26 anos já está sendo cotado para ir embora do PSG. Ele acabou de ser contratado do Barcelona pela multa de 50 milhões de euros. Porém, já tem times da Inglaterra querendo a sua contratação. Segundo informação do jornal britânico The Mirror, nesse momento, dois times miram tirar o Dembélé do Paris Saint-Germain. São eles, o Arsenal e o Tottenham. E a ideia deles, segundo o The Mirror, é agora, no mês de janeiro, tentar contratar o Dembélé por empréstimo. É algo que é muito improvável de acontecer, até porque, como eu disse, ele acabou de ser contratado por 50 milhões de euros. Ainda assim, tanto os Gunners quanto os Spurs irão fazer essa tentativa. Dembélé que assinou um louco contrato com o PSG desde a sua chegada, vínculo até 2028. Já em campo, são seis jogos até o momento, ainda não balançou as redes e deu uma assistência. Agora vamos para o Real Madrid para falarmos de dois nomes importantes que em breve podem deixar o time espanhol. O primeiro é um jogador que já tem contrato só até o fim da temporada, que é o meu campo croata, Luka Modric, de 38 anos. Nesse momento, o Modric está até insatisfeito, tanto ele quanto o Toni Kroos, porque eles não têm sido titulares com o Carlo Antelotti. O Antelotti tem priorizado dar titularidade para nomes mais jovens, como Tchouameni, Kamavinga, Valverde e Bellingham. Então o Modric, que tem contrato só até o fim da temporada, provavelmente vai embora e vai encerrar a sua vitoriosa história no Real Madrid. E segundo a informação do jornal Espanhol As, já tem times interessados. Eu até já havia trazido num outro vídeo do canal que o Dinamo de Zagreb da Croácia, que foi o time que projetou o Modric para o futebol europeu, mira já a sua contratação. Só que o Dinamo não está sozinho nessa. Segundo o As, o Inter Miami de David Beckham e Lionel Messi também quer a contratação de Modric e vão buscá-lo justamente quando acabar o vínculo dele com o Real Madrid. Como eu disse, a ideia do Inter Miami é justamente unir Modric a Lionel Messi. Messi que tem contrato com o Inter Miami até 2025. Então, se o Modric fosse contratado em 2024, eles iam ter a oportunidade de atuarem juntos. Lembrando que o Modric já disse que, na opinião dele, Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Como eu disse, até o momento nessa temporada, o Modric não tem sido titular em todos os jogos. São sete jogos até o momento, sendo titular em apenas três. Outro nome importante que em breve pode deixar o Real Madrid é o atacante brasileiro Rodrigo de 22 anos. É um jogador que, nas últimas semanas, está ganhando muita força para ir embora do Real Madrid. E não é porque o Real não o quer, muito pelo contrário. Ele é um cara que é titular com o antelote. A questão é que o Rodrigo é muito bom jogador e outros clubes da Europa, obviamente, sonham com a sua chegada. Eu até já havia trazido em outros vídeos do canal que o Liverpool, caso perca o Mohamed Salah, mira já a contratação do Rodrigo. Agora, segundo a informação do portal Football Transfers, o PSG também mira o Rodrigo para caso perca Kylian Mbappé, que é algo que pode acontecer já ao final dessa temporada. O contrato do Mbappé acaba em junho de 2024, ele ainda não chegou a um acordo pela renovação, tanto que ele pode até ir de graça para o próprio Real Madrid. Então, caso o PSG perca o Mbappé, eles acham que o Rodrigo pode ser um bom substituto. Ele que tem 22 anos, hoje tem contrato com o Real até 2025 e nessa temporada tem sete jogos e apenas um gol marcado. É nítido que o desempenho do ataque do Real Madrid caiu desde a lesão do Vinícius Júnior e a saída do Benzema para o Al-It-Had. O Rodrigo, particularmente, tem sentido essas duas situações bastante. Fechando o vídeo agora, vamos para a Arábia Saudita e o assunto agora será Al-Rilau. Porque, segundo informação do jornal Catalão Esporte, o Neymar teria pedido, no final da última semana, a demissão de Jorge Jesus para a diretoria do Al-Rilau. Não é um segredo para ninguém que o Neymar hoje tem uma influência bizarra dentro do Al-Rilau. Ele é o jogador mais caro da história do clube, tendo sido contratado recentemente do PSG por 90 milhões de euros e é também o jogador mais bem pago da equipe. Então, o Neymar, claro que tem a sua influência também na política do Al-Rilau. Agora, segundo o Esporte, ele teria pedido a demissão do Jorge Jesus. E por que isso? Porque, até o momento, o Neymar não está satisfeito com o rendimento dele dentro da equipe. fora que na temporada o Al-Rilau em oito jogos tem cinco vitórias e três empates. Apesar de ainda não ter sido derrotado, o desempenho tem deixado a desejar dentro das quatro linhas. Ainda mais porque o Jorge Jesus tem nas mãos o time mais caro da Arábia Saudita. Mais caro que o Nasser de Cristiano Ronaldo, mais caro que o Alid Firmino. Então, todo mundo enxerga que ele está devendo. Tanto que na semana passada, segundo informação da Esporte Itália, a diretoria do Al-Rilau teria até se encontrado com o empresário do Jorge Jesus para deixar bem claro que ou o time evolui rapidamente dentro de campo ou então ele pode sim ter o seu contrato rescindido. JJ que hoje está com 69 anos e tem contrato com o Al-Rilau até junho de 2024. Então, o Neymar hoje está insatisfeito trabalhando com o treinador português até porque os dois teriam se desentendido em um dos últimos jogos da equipe saudita. O treinador que Neymar sugeriu para a diretoria do Al-Rilau foi o nome do técnico Tite que como eu disse agora está em conversas com o Flamengo. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito das notícias desse vídeo. Qual transferência que eu falei aqui você mais quer que aconteça? Põe a sua opinião aí que eu quero muito saber. Então, galera, essa aqui foi a edição dessa segunda do Mercado na Bola. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti